O Salmo 65 é um cântico a Deus Olá querido amigo, sem dúvida o Salmo 65 é um cântico a Deus. Há um Deus digno de louvor, há um Deus que escuta, há um Deus perdoador, salvador, poderoso, um Deus provedor para seus filhos. Ao analisar o verso 1, podemos perceber um tema muito importante. O louvor. Se há um ser que deve ser louvado e exaltado, é Deus. Como louvar? Cantando cânticos ao Pai, mas que sua vida também seja um louvor. Quando louvar? Em todas as oportunidades que você tiver, não pare de louvar. Por que louvar? Por suas proezas e milagres, por sua misericórdia e imensurável amor. Decida hoje louvar seu amigo, seu amigo Jesus. Louvá-lo sem cessar. Decida hoje render louvor ao seu fiel Criador, que morreu em uma cruz por você. O verso 2 se relaciona com outros versículos bíblicos que falam dessa característica de Deus. Qual? Um Deus vivo, com o ouvido pronto a ouvir a voz de seus filhos. Esse versículo assegura que Deus ouve cada súplica e prece de seus filhos. Então, por que não orar agora? Faça isso. O Pai está desejoso de ouvir você. Você errou, você pecou, caiu, ore. Você tem um Pai perdoador a tal ponto de enviar suas transgressões à profundeza dos mares. Não há pessoa que tenha confessado o seu pecado e não tenha sido perdoada, restaurada. Não mais culpa, não mais carga pesada. Hoje é dia de perdão e cura. Vivemos em uma sociedade onde as construções melhoram bastante e tem muitas comodidades. Para usufruir desses privilégios, você tem que pagar um alto custo. O verso 4 diz, Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que habite nos teus átrios. Pode haver casas muito sofisticadas, mas nenhuma será como a casa de Deus. Na casa de Deus, você não paga. A entrada é gratuita. Nela, você não descansa apenas fisicamente, mas também mental e espiritualmente. Na casa de Deus, você é saciado. Mas, acima de tudo, você encontra a salvação. Para onde você irá? Depois de saber o que foi dito acima. Se você tem a resposta, tomara que seja, eu vou à casa de Deus. Aliás, esse é o meu conselho. Vá à casa de Deus. Finalmente, não esqueça que você tem um Deus poderoso. Se Ele é poderoso, não há razão para temer. Se Ele é poderoso, sua dança pode ter solução. Se Ele é poderoso, seu lar pode ser restaurado. Em síntese, se Ele é poderoso, não há nada impossível para Ele. Qual é a sua parte? Confiar nesse Deus poderoso, que ao mesmo tempo é sustentador. Um Deus que desde a sua infância lhe diz, eu sou o seu pastor e por isso nada lhe faltará. Se Deus se preocupa com a natureza, você acha que não se preocuparia com você? Amigo, decida hoje louvar a Deus, o Deus poderoso que você serve e adora. Vá à sua casa e louve-o. O seu lugar está garantido. Está reservado. A entrada é livre. Jesus está esperando por você. Por favor, não o faça esperar demais. Ótimo dia para você.